E olá meus amigos, tudo ok? Nossa, que lag fecha, uma coisa que primeiro, posso? É, áudio... Não, fiquei errado. Eita inteligência, pronto, agora sim. Vamos lá, que língua que tá escrito ali, eu não faço a menor ideia. Então, vamos lá. Não sei como é que tu joga, não sei como é que tu mexe aqui. O botão? Não, estou errado. Tá bom, vai. Pode usar uns lag. É, esse aqui, né? Ué? Meu Deus, fica uma hora essa aqui. Esse aqui é o ar, né? Ah, tá. Vamos ver... Linguai... É, tá bom. Esqueci o qualquer espanhol, fica em português. É, isso que é bom, né? Então, vamos lá. Espero que não dê lag. É, eu vi... Um nombre, mais nombre. Espera aí. Vamos ver. Pronto. In... E take. Ai... Por favor, espera. Vou jogar no... Não serve bem. Sim. Será que é especial de Halloween, né? Ah, pessoal. É... Tem umas coisas que falam importantes pra vocês. Que é sobre o canal. Ah, tá. Eu moro aqui. Nas terras de Hyrule. E coa uma lenda. Uma lenda estimada pela família real, que fala de um garoto. Um garoto que, após lutar contra o mal e salvar Hyrule, afastou-se daquela terra que fez dele uma lenda. ... Completadas as batalhas, uma vez ele viajou pelo tempo e embarcou numa aventura, uma aventura secreta e pessoal. Ai, que bonito. Ai, que bonito. Vamos lá. Em busca de uma querida amiga Ih, que ótimo, que bonito Continua Eu já li, vai, continua E uma amiga de quem se separou Quando finalmente cumpriu seu heróico destino E tomou seu lugar Seu lugar entre as lendas Ó Tá começando E o FPS tá caindo Ah tá, nossa, o FPS, que isso Acho que era zero mesmo Ah tá, nossa Eu tava perguntando 10 no Pokémon, tava 2 É, tô vendo, tava 2 Agora tá 11, 10, 10 Sempre que o FPS ele cai Quando eu jogo, sem gravar Fica uma maravilha Fica com lag, fica uma maravilha E aí, pô, não gostar também Ó o link, as fatinhas, ó as fatinhas Maldade Nossa, tá 9 FPS, tá 10 FPS, 10 Nossa, quando eu não gravo Quando eu não tá ligado o freps Nossa, o negócio Fica 30 FPS, fica 30 Agora fica 9, fica 10 Agora fica 9, fica 10 Ai, pô, né Nossa, que susto, hein Meu Deus Eu teria medo das bolinhas Rumando Carinha daí, pô, né O link morreu lá Tô brincando Ai, os Kukites Kukites com a máscara de uma jória Nossa, tá bugado o cabelo dele ali em cima, hein Muito bem, Fadas Fizeram muito bem Será que tem algo de valor? Ah, este garoto Bom Pegarei tudo Fica que mal narrador, né Fala a verdade Tch, 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 tch Vai ser engraçado como é que o Kukite anda Deixa pra ser lindão Ó, vai pra ser lindão Ó, ó, como é que ele anda Parece deficiente mental Ó, ó, deficiente mental, ó Eu sou deficiente mental Será que ele tá mordo? Não sei Ih, o que é que ele tem aí? Hã? O link Como é que tem aí? Olha a ocarina Nossa, que bonita Essa ocarina, hein, link Vamos ver Ó, ó Que ocarina bonita Ei, Skukites, hein Quero tocá-la Quero vê-la Não Não para, Tael O que faríamos se caísse e quebrasse? Não Não toque É Mas irmã Por quê? Eu também não posso? Decachei no aparelho aqui O aparelho aqui Pronto Olha o Skukiri, que louco Ih, 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 ih Ah, cidadania é muito escuro Eu tô sério Eu só tirei o Aldo Porque o Aldo tá dando um lag Hã? 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 Ih Essa parte é muito idiota Eu me engano Devolve uma carina, vai Vai, devolve, vai Povado Minha é bona Nossa Que lag agora, hein E a minha é bona Deu volta o puno Pocotó, pocotó, pocotó 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 Onde é dia Não tem necessidade nisso Boa noite Minha putin Olha logo, demora um ano Tem uma safada ali bugada Mouse na frente? Não, não tá não Que bom Se eu não gravo o emulador Pocotó Mouse e mouse na frente Ó Mouse vai aparecer daqui a pouco Espero que ele não apareça Né mouse? Ô mouse, fica aí Tá bom Não sei se na gravação ele vai tá no meio Mas eu sei que ele tá aqui do lado Mouse Link morreu Morreu Tem as patinhas todas bugadas ali, ó Quer dizer o link Ah, o link tá ali, ó E ele tem a coisinha verde aqui, ó Se vê ele aqui, o mouse, né Assim Como que tá a jogabilidade É Deixa eu ver uma coisa aqui Opções Gráficos É, agora tá um pouquinho melhor pra mim Vamos ver como são os comandos O C Bate com a espadinha Espadinha Linkística Vai Pega só essas gramas Qual essas gramas? Sei que tem madinha aqui Você acha que eu nunca joguei, não? Você acha que na minha infância eu nunca joguei Zelda? Ah Nossa, como você Nossa, como sou cego Vai Mostra as plantas malditas Como é que vocês morram mesmo? Cadê meus madinhas Meus madinhas Virou Mario agora? Zelda virou Mario Cadê meus madinhas Isso aqui são as esmeraldas, né Isso aqui é as esmeraldas? É, se você Mas esses negócio aqui, ó Que parece as esmeraldas Eee, consegui Uma de cinco Azul aí dá cinco E aí, vale por cinco Tá, entendeu? Outra, mas o que Não, nossa Consegui vindo tão Nossa, no começo do jogo Consegui vindo tão Passar aqui Nossa, eu acho que é um teclado horrível Devido a conectar o controle PS3 Que isso é mais fácil É sério Eu consigo fazer isso Conectar o controle PS3 Aqui no emulador É um negócio nem facinho Se você tiver dificuldades assim, ó Bom, se você quiser perguntar assim Como é que eu faço Quem sabe eu faço um tutorial Ensinando como que se Coloca o controle em emulador Assim, tá bom? Deixa nos comentários se você quiser Que eu mostre um tutorial fazendo isso Agora o link vai cair e morreu 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 O FPS tá aumentando agora, hein O FPS Não estava 9, agora tá 12 13? Tá aumentando cada vez mais 14 Ah, vou tá 12 Bossa Vou pôr no 13 12, 13 11 Nossa, lembra que eu falei Que tava bom o FPS? Olha o link Link linkudo O que é isso? Nossa, que malvado a cara de estuprador que ele tem Ah, pessoal Já que eu tirei o áudio Eu vou ter que fazer algo que eu não queria tá fazendo É colocar a música do Ben Agora vamos ler Qual o problema daquele cavalo estúpido Não escutou uma palavra do que eu disse Não tem sentido montar um pangaré daquele Então, te fiz um favor E me livrei dele Ah, por que essa cara é tão triste? Vamos nos divertir um pouco Oh, venha Acho que pode derrotar-me com esse poder que tenho Tolo Efeitos especiais aqui, né? Comprisar o seu Olha o link linkudo aí Olha o link, você é feio, hein? Nossa, quantos decos O que esses decos estão fazendo aí? Ah, tem que ser deco mesmo De cu De cu Mas dá pra fazer essas piadinhas, né? Tudo termina com o cu Eu sempre falo assim Tipo, a mi cu, né? De cu Que é mais termina com o cu Não lembro Olha a Triforce ali Aprendiz de Triforce Coitadinho do link A cara de deco que ele tem Coitado Cara de deco Cara de deco Nossa Agora está Com uma boa aparência Ficará assim para sempre Coitado Nossa, como é feio Tadinho do link Corre, link Olha a Tadinho que esqueceu o nome Fica aí, meu Vai, link Que todo mundo se ficaria Ela está falando assim Que maldade, hein? Ih, ih, ih Ah, morreu Skull Kid Espere Ainda estou aqui Não, essa não é vozinha dela É a vozinha assim, ó Tadinho Não pode ir sem mim É, essa é a vozinha dela Tadão, 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 tadão Ih, que maldade Você Se eu estivesse com você Não teria me separado Do meu irmão Bom Não fica aí, parado, garoto De cor Faça alguma coisa Por que me olha esse jeito? O que foi? Peixão bonita? Hum Quer parar o melhor E abrir logo essa porta? Mamã Venha Ajuda uma jovencinha em defesa Então, se apresse Ah, tenho Será que você não saberá Se cuidar sozinho? Nossa, o cara aqui é muito leca, boss Ó, eu segui um dólar Até aqui do link Porque ele acaba com um monte, ó É mais fácil pegar as medinhas Medinhas Por que você precisa Falar que esse negócio é medinha? Eu não sei Tá dando lag Esse não é meu computador Nossa Isso aqui não é meu computador Olha, pessoal Se quiser que eu faça uma série assim Nesse jogo É, é só pedirem, tá bom? Que eu farei desde Até o final Aí Sou link Tá bom, pessoal Pode pedir que eu faça série Abre isso aqui O negócio continua E ó Sabia que ia atacando ele E vai rápido que ia andando Ó A sério Ei, me espere Não esquece de mim Então Hum O que aconteceu lá atrás? Estou Arrependida Leve-me contigo Gostaria de saber mais sobre Skull Kid, não? Bom Tenho uma ligeira ideia de onde ele pode ir Leve-me contigo E te ajudarei Feito? Por favor Então está resolvido Agora seria sua companheira Pelo menos até encontrar Skull Kid Meu nome é Taya Mas nem conheci-lo De qualquer forma Agora que estamos Agora É Deve falar errado Agora que está tudo certo Agora não deixei de conversar E começar a andar Só lembrar de algo Ah, tá Isso aqui não é importante Pronto Ó, o link nem entendeu Eu vacilo com ninguém Ataque para a gente Vamos lá Ei Se te chamar Bati-lhe imediatamente Pode dizer que você ainda não está acostumado ao seu cobre de cu Mãe, escute Cê vai ter ar apertado como de cu E se manda uma flor de cu Não, 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 não Uma flor de cu Uma flor de cu Espera um pouco antes de soltar ar Se eu não saio para fora da flor Para ti A água não vai aparecer Não, não, não De novo Que é bom Cê entendeu Entendi Sério? Mas Mais aí uma coisa Pai Não, não, não Tá, não, não Tá bom Tem florzinhas lá embaixo Vou lá pegar Tchau Eu sou o menino de Eu sou o link, bitch The Legend of Zelda No Legend of Link Não Não, não Que bosta Ah Tem mais coisa aqui Nossa câmera Esse jogo é horrível Sério Não tem mais The Legend of Zelda No Legend of Link Peraí Você não consegue chegar até O link é um nome de ré O link Esse link é muito Muito like a boss Para a verdade Ele é muito like a boss Não é Chega aqui A vida é rápida E Nossa Esse link é muito like a boss Não deveria ser chamado Legend of Zelda Deveria ser chamado Legend of Link A Zelda é princesa Que é uma princesa Que não faz nada Tá dentro do link É virjão Até agora Se eu fosse o link Eu falava assim Pô Zelda Olha Eu te ajudei tanto Né Se até o teu nome do jogo É Tem o seu nome E você não faz nada Quase nada Na coisa de jogos Nossa Então É Por favor né Vem cá Tira essa roupa Eu tiro a minha E vamos nos divertir um pouquinho Tá bom Tá rapidinho Tá Rapidinho pra caramba Você vai gostar Eu te mostro a minha espada E você me mostra a Triforce Nossa Que cantada mais horrível Eu te mostro a minha espada E você me mostra a Triforce Triforce Que seria uma Triforce E uma mulher Vamos ver Se tem um buraco no meio Na Triforce Então quer dizer que Isso mesmo Matininha Ah tá Eu ganhei um negócio Não sei o que é isso É Matininha Então O link Clash of Zelda Sabia quem vem pra cá O cara é muito profissional Faz tempo que eu não jogo esse jogo Faz Mais ou menos Acho que desde que eu joguei No 64 que eu jogo esse jogo Meu Deus Muito tempo mesmo Ai socorro Lock on Pronto Ative o lock on Mostra Então né Zelda Por favor Liberta o link Cuidado Ele morreu Ele ia virjando até agora Aqui Um parque esse negócio Que estranho É É a Thay Que estranho Você está parecendo Como essa árvore Parece solitário E deprimido Como se fosse chorar A qualquer momento Que triste Tá morto Presta sensação Esse Deku morto Ai Tá na alma Do link Agora Pra quem não viu Os mistérios Dos mistérios Em beleza Oficial Da Majora do Mask Vai lá ver Que ele conta a história Desse Deku Ai Eu conta a história Desse Deku Tá bom Vai lá ver Vai Comenta que isso é legal Ah Essa parte Nossa Pra quem não sabe A música Dessa parte aqui Se eu ouvir Ao contrário Seria a música Do Ben É Seria a música Do Ben Assim Aqui vai aparecer Chega nisso Não vou dar spoiler Nossa Vai dar Não vai dar spoiler De um jogo De Não sei Antigamente É Tá certo Apareceu Vejo quem encontrar Esse terrível destino Ah Deixa eu ler É É O Minha moto Aí Legalzinho Olha Minha moto Sou dono Não faz Que nem Minha moto Sou dono Da Loja De Máscaras Felizes Venho De muito Longe Em busca De Máscaras Durante Minha Viagem Um ladrão Me roubou Uma máscara Muito importante Nos bosques Então Não estou Desesperado E agora Encontrei Você Não pensei mal De mim Mas eu estava Te seguindo O cara Que é mó Nada a ver Sem o moto E recuperar Seu corpo Normal E conseguir Recuperar O precioso Não Pera Desenvolve De novo Se conseguir Recuperar O meu Precioso Objeto Que foi roubado Quebrai Sua maldição Em troca Tudo que te peço É que roubare A preciosa Máscara Que a quem tinha Me roubou O que? Não é uma tarefa fácil Porque não deveria Ser uma tarefa difícil Para alguém como você Exceto O único problema É que Sou muito preocupado E devo deixar Este lugar Em três dias Ficaria muito Agradecido Se a trouxesse De volta Antes do meu tempo Aqui se acabar E cada bem Vejo que a jovem Tem uma tremenda coragem Estou certo De quem Encontrará Então Conto contigo Aê Tchau Estou acostumando Com o vídeo todo dia Tá Porque Eu não posso gravar Todo dia Tá bom É Vou gravar só mais um pouquinho Aqui Nossa O FPS Foi a 29 Só porque eu falei O pessoal Não vai se acostumando Tá bom Com o vídeo todo dia Tá bom Estou fazendo isso aqui Por causa do especial De Halloween Tá bom Estou fazendo isso Por causa do especial De Halloween Quando tiver o especial Natal Vou fazer também O especial de Natal É Quando tiver o especial De desnamorados Também Quem não sabe Se tiver o namorado Até lá Eu grave com ela E É De independência Também Vou fazer Fazer alguns jogos Pags Da Páscoa Eu vou trazer também Tudo jogo Com temática E será todo dia Até A data acabar Mas O CD Halloween Acabou faz tempo Então Vou fazer só mais dois Esse aqui Vou upar Nesse domingo Estou gravando No domingo E vou upar No domingo Dia 2 de 11 2014 Estou gravando E vou postar ele hoje E vou aproveitar E gravar mais um hoje Que será O último Ui Tem um cachorro Aquilo desse cachorro Esse cachorro Nossa Dá um slag terrível Agora Adoro a música Cidade Oi Eu sou Link Tem uma boca Deco Por isso que eu me chamo deco Por isso que uma espécie deco Porque a boca parece Um ano Eu vou encerrar o vídeo daqui a pouco Porque ia estar dando muito tempo Sério Parece que eu ia a zero Tem um Jasneis ali jogando Bola Botequim Leste da cidade Relógio Relógio Nossa Nossa Meio roubo Aqui agora Ô Thaia Como é que está Thaia Ô Que isso Tá me zoando Aí Thaia Tem que fazer o que Meu vídeo Tá Grande Fada O que lembra é assim Tem que Olha Grande Fada Grande Fada Nem aqui Tem uns molequinhos aqui Meio louco Ó Não liga Tem que falar com ele depois Só vou lá ver A negra de Fada E É Encerrar o vídeo Tá bom Então vamos lá Se quiser uma série Eu posso gravar pra vocês Essencial do cortado E se essa música Eu tô tocando Tá bom Eu sei que eu tô tocando A música do Ben Eu não sou idiota De não pôr a música do Ben Ai que delícia Que gostoso Não tem poder de Quebrar aquele negócio Que balunzinho School Kid Esse carinha aqui É muito engraçado Depois eu falo com ele Só lembrar né Lembrar que Isso é feio Grande Fada Cadê você Grande Fada Cadê você Grande Fada Cadê você Cadê 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 Ela morreu Ela morreu Ah não A grande Fada Não vou nem vir aqui falar Porque eles vão falar um monte de bosta Então os enigmas Que Então Ai na época que eu jogava Tava em inglês É Não é trazido em português Legenda Também eu não sabia ler Naquela época Eu falava Foda-se Né Mas eu não sabia Dutamente o que fazer Atacando é mais rápido Sempre esqueço isso Atacando eu vou mais rápido Tô bosta Nem aqui que eu falo Tá Vai link Vai link Vai link Vai link Estou de peste Antes que vossa Estou link Estou de peste Arravou Vou atacando mesmo Legal ataca os safadinhos Safadinhos não faz sair Lenga assim bilhoso Ô Thay Que detor Thay já foi embora Nossa Thay me esqueceu Badia Que Thay Nossa Nossa Thay Eu sou gostosa Nossa Maravilha Vocês viram Aqui a fanati da Thay Que era essa Safadinha Aqui Do Thay Aqui Vocês viram Aqui a fanati Olha ela aqui Que safada Você vir a fanati dela Que é a Thay Toda Beleza Não sei se essa bolinha Ela estava Ser humano Não Estava em anime Assim E Nossa Ele deixou louco Tem um sapo louco Ali Quebrou A fada Ali Oi fada Então É O link está andando O link está andando na água Ali Lá que resolve Por favor Esculpe minha súplica Skookid me quebrou E dividiu em vários pedaços Por favor Encontre um modo de melhorar Desenvolver a fone da fada A noticidade e relógio Como eu estava dizendo Tinha lá a fanati da Thay Em que ela estava toda peladinha Só menos ela estava toda peladinha Aquela fotinha sentada assim Com as pernas abertas Sabe Aquele negócio Que estava cheio de pelo Não sei por que Tudo recebendo Todo anime Todo negócio de anime Quando tudo que rentar Tudo que tem que fazer rentar Que tem uma mulher Tem que ter Nossa Tem que ter a vagina Toda peluda É Tem que ter tudo peludo Não sei por que É obrigatório isso? Não Não é obrigatório Tem uma criancinha lá Que eles passam De De 11 anos De 10 anos Uma criancinha assim Uma criancinha O negócio lá está cheio de pelo Mais pelo que eu É O melhor que tem mais pelo Que Que Lázaro Ramos É Sério Melhor que está feio Ô Vocês que Se for criador de fanáticos Assim Saber desenhar assim bonitinho Não desenha pelo Muito pelo na vagina Olha só Se for uma criancinha Nem pense em colocar pelo Tá bom É uma criança Que que ela tem pelo na vagina Não fala Carteira aqui Loucão Leite a boss I'm a link bit I'm a link bit I'm a link bit I'm a link I'm a link bit Nossa Tem uns bugs Do Milena ali Acabei de ver o limpo I'm a link bit I'm a link bit I'm a link bit I'm a link bit Olha a fatinha aí Tá de estranho Agora Não Ó Atenção As cenas seguintes são fortes demais Você vê se vai se levar um susto Sério Olha essas falhas que horríveis Que a mesma acontece Isso aí Olha como que vai ficar Ui que horror Nossa Essa bunda que horrível Nossa Putei duas pontas Peito menos duas pontas A carro Nossa Ai meu Deus Que susto Olha essa cara de Capeta Tá e aí você Meu vizinho do copo alterado Obrigado por devolver meu corpo destroçado à normalidade Sua grande fada da magia Pensei que aquele garoto mascarado estava me ajudando e me descuidei Isso é tudo o que posso oferecê-lo Concedo o poder mágico como sinal de minha engraçidão Por favor aceite Pronto Sua fada é muito feia Meu Deus Sua fada é feia Yeah Eu meu link Eu devia ter chamado Não Ele devia ter feito o link E virar o mano I'm a link bit I'm a link bit I'm a link bit Se for concedido o poder mágico Isso é a forma atual O parte B para disparar bolhas explosivas Mantenha o parte B para disparar uma bolha grande Se for de mágico diminui o quanto usado Carregue composições e já as mágicas Tá feia pra caramba meu do céu Homem que vive no conservatório O parte Cidade sabe onde está Skull Kid Mas cuidado Não deve superestimar os poderes desse garoto Amarra o jovenzinho Quando recuperar seu grupo normal PMV te oferecer mais ajuda Você quer ver a ajuda que ela vai dar pra gente? Bem, quando ele chegar ali de novo Quando ele recuperar virar o link normal Virar o I'm a link bit Será que ela vai dar? Vai dar uma máscara dela É, vai dar uma máscara com o rosto feio dela É, isso mesmo Legal, né? Legal pra esse tia que vai dar pra gente É? Não E aí pessoal Vou ensinar o vídeo por aqui Já tá, pra mim Já tá longo É, se gostou Deixa eu ir, entra aqui no link Se gostou Deixa o seu like Favorito Porque isso ajuda muito Na divulgação desse vídeo Se não está inscrito Por favor se inscreva Vai ser o meu vídeo Nesse canal Ih, pera De chegar ali primeiro Aqui tem algo da hora Se descer E E E O próximo vídeo De especial de Halloween Talvez saia amanhã Nossa, tire a Tire a Praca dali É ótimo Não sabia disso Eu acho que sai amanhã Nossa Tom só com a física desse jogo É, eu acho que vai sair amanhã Não sei Não sei se eu vou conseguir Ditar ele Tudo hoje Tem esse vídeo Mas outro pra ditar E demora um ano pra ditar Né Então né Ai que susto Tem um bicho de cu aqui De anos na verdade Então né pessoal Obrigado por terem visto E Adeus